E aí Silvertubas, beleza? Eu sou o Fernando Silvertubo na área, trazendo vídeo novo hoje pra vocês no canal. Hoje é dia 10 de setembro de 2023, fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que está o clima aqui na comunidade Lagoa Grande, aqui em Tambriu, Ceará. O canal Fernando Silvertubo, né? Calou demais na comunidade. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like. E já vai fazer parte aqui dos vídeos e conteúdos do canal Fernando Silvertubo. Olha gente, essa semana que se passou, fez um calor horrível demais aqui ao demora. A gente tá aproveitando e gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar como é de fato que realmente tá o clima aqui na comunidade. Muito quente mesmo. O verão, meus amigos, esse ano, tá quente, quente demais mesmo. A gente sabe que essas altas temperaturas que tá acontecendo é a ação humana mesmo, né? De destruir a natureza. Fogo, né? Desmatamento, incêndios, tudo isso acaba acarretando em temperaturas altas. Mas também não é só o meio ambiente que está nos punindo com o calor, não. O sol tá do jeito que tá, né? Aquelas manchas que estão aparecendo. No sol é resultado também desses calores altos. Mas infelizmente é assim, a gente tem que aguentar. Porque se a areia se contar no frio, quer estar no calor e contar no calor, quer estar no frio. Né? Vai entender a gente. Mas é isso. Temos que aguentar esses calores. Essa onda de calor horrível aí. Tá certo? Então, gente, deixa o like. Fortalece o nosso trabalho. Aqui tem vídeos todos os dias no canal. Né? Então é isso que eu queria dizer pra vocês. A gente tem que aguentar esse calor porque infelizmente é assim. Bom, gente, por hoje é só. Ó. Não tô fazendo caminhada. Tô indo aqui na vizinha aqui deixar uma coisa pra ela. É. Então é isso. Por hoje é só. Eu sou o Fernando Civertube. Tamo junto. Deixa o like. Fortalece o nosso trabalho. Valeu. E até o próximo vídeo aqui no canal Fernando Civertube. Mesmo só pra gravar e mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.